Olá pessoal, nessa aula vamos falar sobre a conquista do Brasil, historiografia e educação. Nós falamos conquista porque não dá para descobrir aquilo que já tinha dono. No caso, os nativos, os indígenas, são os verdadeiros donos aqui da ilha Brasil. Nos séculos XV e XVI, os europeus, principalmente os espanhóis e portugueses, lançaram-se ao mar em busca de uma nova rota para as Índias, já que a rota principal estava sendo dominada pelos burgueses italianos. E assim, os espanhóis conquistaram a América Latina e os portugueses chegaram aqui no Brasil. Vamos ver um trecho do filme A Conquista do Paraíso. Enfim, vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Vá um trecho do filme A Conquista do Brasil. Amém. O filme mostra o choque cultural entre os portugueses e os indígenas. É interessante notar que essa representação existe até hoje nos livros didáticos. No entanto, se perguntarmos ao aluno se ele quer ser um indígena ou português, provavelmente a maioria vai falar que quer ser o português, porque segundo as representações da época, o português é sempre visto como o civilizado. Ele desce das naus, bem vestido, bem trajado, com os seus modos educados, e o indígena é sempre mostrado como o selvagem, aquele que faz parte da natureza, como se ele fizesse parte mesmo da natureza e nem fosse humano. No entanto, nós sabemos que a verdade é outra. Essas viagens duravam um tempo considerável e não havia alimento para todos os componentes das caravelas. Assim, faltava alimento. Para a pessoa não morrer de fome ou até mesmo de uma doença terrível, que era originada pela falta de vitamina C, chamado escorbuto, era necessário que essa pessoa que adquiriu o escorbuto consumisse algo terrível, que pululava nas naus. No caso, baratas e ratos. Isso porque as baratas representavam proteínas e a carne do rato era rica em vitamina C. Muitos se negavam a consumir esses bichos, esses seres que pululavam, que era uma coisa que existia em grande quantidade nas caravelas. Assim, a doença progredia, os dentes chegavam a cair, a língua inchava, ficava uma situação muito deprimente e os companheiros do adoentado, para privá-lo de um sofrimento maior, chegavam até a cortar-lhe a língua. Agora, caro aluno, você pode imaginar uma cena diferente. Imagine os portugueses descendo das naus, depois de cinco, seis meses sem tomar banho, com as vestes, muitas vezes rasgadas, fétidas, e muitos com as línguas cortadas, com as gengivas sangrando e até mesmo sem dente. E, por um outro lado, você tem o indígena com os seus corpos sadios, com a sua postura sadia. Quem que você gostaria de ser agora, analisando essa real representação? Como vimos, as rotas para o Oriente estavam tomadas principalmente pelos burgueses italianos. Então, era necessário que as demais nações buscassem um subterfúgio para continuarem a fazer o comércio com o Oriente, principalmente o comércio promissor das especiarias, o açafrão, a pimenta e outros elementos que não existiam na Europa e que eram muito apreciados pela elite europeia. Desta forma, os portugueses foram os pioneiros a se lançarem ao mar para buscar essa nova rota. No entanto, há três aspectos principais que nós temos que analisar. Então, primeiro, os portugueses, os burgueses portugueses, lucravam com essa aventura em busca de novos mercados, porque, além deles almejarem encontrar uma rota para as índias, eles também almejavam encontrar novos mercados e, assim, potencializar o seu negócio, para que eles pudessem acumular dessa forma mais riquezas. Um outro elemento na sociedade europeia que lucrava com essa possibilidade de novos mercados era a igreja. A igreja podia contar também com novos fiéis, com a conversão de novos fiéis. E, assim, ela poderia vender mais indulgências e converter o maior número de pessoas possível e, dessa forma, adquirir também um maior dízimo. E o rei, a coroa, também lucrava, porque, com mais pessoas, a coroa cobrava mais impostos e, assim, adquiria um poder também maior. Era o cenário, não podemos nos esquecer, dos estados absolutistas, em que o rei, a coroa, centralizava todo o poder em suas mãos. Em toda a história da colonização, nós vamos perceber a presença da igreja. A igreja já tinha adquirido um poder muito grande no contexto medieval, embora não conseguiu abarcar todo mundo no período medieval, como mostra alguns livros didáticos. Então, é importante que nós analisemos as reais circunstâncias. Então, em todo o período medieval, nós vamos ter as crenças pagãs. E, aqui, quando os portugueses chegam, junto com os jesuítas, eles vão notar algumas semelhanças nessas crenças e vão abominá-las da mesma forma que fizeram no período medieval. Só para citar um exemplo, no período medieval, e essa crença vai ser também trazida por alguns portugueses, por alguns europeus, era a crença dos berandantes e dos malandantes, dos andarilhos do bem e dos andarilhos do mal, que hoje nós podemos comparar essa crença com o espiritismo atual. Vejam, a igreja dominava o cenário ideológico, das mentalidades naquela sociedade. No entanto, as crenças pagãs existiam. Segundo essa crença, os camponeses lutavam em espírito contra os demônios, as bruxas, numa terra comunal. E eles iam com erva doces, que eram as armas que eles utilizavam, e os demônios e bruxas iam com o sorgon, que é uma espécie de trigo mais duro, de uma qualidade pior. E eles lutavam em espírito. E quem vencesse, se as bruxas e os demônios venciam, a colheita seria ruim. Se os camponeses fossem os vitoriosos, a colheita seria boa. Então, esse tipo de crença, ele também chega com os portugueses, e também os indígenas já tinham as suas crenças particulares, que serão abominadas como essas crenças medievais. Em todo momento na história, na historiografia, ou seja, na escrita da história do Brasil, nós vamos perceber o poderio da igreja. Esse poderio, ele antecede a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Ou seja, a igreja, no término do período medieval, ela personifica o Deus do mal. Porque até o século XIV, a imagem de demônio não existia. Então, vejam, a população acreditava no mal, mas não havia personificação do mal. Quem vai personificar o mal é a própria igreja católica, nesse período. Então, a igreja analisa as crenças pagãs, e ela percebe que as crenças pagãs, a maioria, tinha como deuses principais os deuses que possuíam chifres. Então, o chifre, ele representa o poderio, o poder, a virilidade desses deuses pagãos. Para que a população fizesse uma relação com o Deus do mal concernente a essas crenças pagãs, a igreja criou o Deus do mal com chifres, para que pudesse fazer essa relação. E essa personificação chega também ao Brasil, junto com os portugueses. E esse poder será possível por causa dessa ideologia religiosa. É importante, então, que analisemos também as mentalidades para entender o porquê a igreja católica adquire um poder exacerbado também no tocante à colonização de outros povos. Pioneirismo português. Você, aluno, já deve ter se perguntado por que Portugal foi a primeira nação a lançar-se ao mar. Quais foram as circunstâncias que propiciaram esse pioneirismo? Portugal, já no século XV e XVI, fazia a pesca do bacalhau e utilizava barcos mais desenvolvidos do que os da outras nações para essa atividade. A principal descoberta, criação dos portugueses em relação à navegação foi a caravela. A caravela era o transporte mais rápido e utilizado na época para transportar uma grande quantidade de mercadorias e pessoas. Além disso, Portugal contou com a ajuda financeira, os investimentos da burguesia e da nobreza. Tanto a coroa portuguesa como os burgueses se interessavam na busca de novos mercados, na atividade comercial que era realizada por intermédio das navegações. Portugal também já possuía um estudo avançado no campo náutico. Tanto é que Portugal possuía a chamada Escola de Sagres, que era uma escola somente voltada para o estudo de navegações. Planejamento das navegações. Era importante planejar as navegações, posto que o imaginário da época não era o mais agradável em relação às navegações, porque muitas pessoas se lançaram ao mar e não voltaram, por causa da precariedade dos instrumentos utilizados. Assim, eles imaginavam que se eles saíssem daquilo, do cenário que era conhecido por eles, no caso, a Europa e os arredores bem próximos, eles cairiam num abismo sem fim. Eles acreditavam até na existência de pedras, imãs, que puxavam os barcos para o fundo do mar, a existência de sereias, que levava também os navegantes para o fundo do mar, e até mesmo de populações sobrenaturais, como a existência de homens com focinho de cachorro, rabo, enfim, era o imaginário da época. Então, planejar as navegações era extremamente importante. Dois elementos que foram fundamentais para as navegações eram o astrolábio e a bússola. Ambos tomavam como referência os astros. E isso possibilitou um desenvolvimento considerável para a época. A chegada dos portugueses na ilha Brasil. Antes dos portugueses chegarem ao Brasil, eles fizeram uma viagem que foi muito importante. Vasco da Gama navegou ao redor da África e conquistou a cidade de Calicut. Assim, eles puderam fazer um comércio direto com o Oriente. As caravelas voltaram a Portugal abarrotadas de especiarias. Isto gerou um lucro fabuloso para os lusitanos. Com a conquista de Calicut, os lusitanos ficaram muito entusiasmados. E assim, um outro navegador chamado Pedro Álvares Cabral liderou 13 caravelas. Essa expedição chegou ao Brasil no dia 22 de abril de 1500. E eles avistaram um grande monte e deram uma nomenclatura que logo será substituída de Monte Pascual para a nova terra aí conquistada. No entanto, eles logo observaram que não era apenas um monte e que poderia representar uma ilha. E logo, denominaram essa nova terra de Ilha de Veracruz. No entanto, depois com estudos aprofundados sobre a nova terra, eles perceberam que não se tratava de uma ilha e sim de um continente. E deram uma outra nomenclatura, Terra de Veracruz. Os portugueses conquistaram a nova terra, mas eles não encontraram o Eldorado esperado. Ou seja, uma terra toda feita de ouro, que essa crença, né, era presente no imaginário europeu. Só que eles não encontraram isso. E a intenção principal era encontrar uma nova rota para as Índias. E eles continuaram buscando essa nova rota. Então, a única atividade que eles realizaram aqui na Ilha Brasil até 1530 foi o extrativismo natural de uma madeira chamada pau-brasil. Eles utilizavam essa madeira para tingir roupas, porque essa madeira tem uma tinta vermelha e o vermelho era uma cor utilizada pela nobreza na Europa. Então, essa atividade podia trazer esse lucro no primeiro momento. E também, essa madeira forte servia para construir as caravelas. Portanto, a maior exploração que ocorreu foi na Mata Atlântica, porque inúmeras madeiras foram retiradas da nossa terra. E a primeira atividade a ser instalada entre portugueses e indígenas foi o escambo. Ou seja, os europeus davam bugigangas como espelho, apito, etc., para os indígenas e em trocos indígenas. Cortavam a madeira e levavam as toras até as caravelas. Foi só a partir de 1530 que nós podemos afirmar que a colonização ocorreu aqui no Brasil. Isto porque vários estrangeiros estavam disputando essa nova terra. E para a coroa portuguesa, representada nesse momento por João III, não perder a terra conquistada, eles tinham que colonizá-la, ou seja, povoá-la de alguma forma. Portugal já tinha tido experiências na África com a plantação de cana e pensou que aqui poderia ter o mesmo sucesso que eles obtiveram nessas regiões. O açúcar era um componente importante na Europa. Todos queriam açúcar. A elite podia comprar açúcar. o que seria um comércio muito lucrativo para Portugal. Portugal percebeu que o solo nordestino era parecido com o solo das regiões que ele já tinha obtido sucesso com a plantação de cana. E assim, então, eles começaram a plantar cana e trazer também da África tribos inteiras escravizadas para trabalhar aqui na nossa terra. visão eurocêntrica A base da crença da superioridade europeia se concentrava em três elementos. Eles se achavam superiores desde o nascimento por ter uma etnia branca. Também eram conhecedores da suposta verdadeira fé que é o cristianismo. e se diziam possuir o maior desenvolvimento técnico científico e artístico. Não podemos esquecer que no século XVI nós temos o renascimento comercial nas cidades da Europa o antropocentrismo porque no período medieval era o teocentrismo Deus no centro de tudo a partir do século XV nós já temos a mentalidade antropocêntrica o homem no centro de tudo com o antropocentrismo vem a visão burguesa da vida então o homem ele precisa sanar as suas necessidades e dos seus parentes próximos e não mais do grupo com isso nós temos a mentalidade de acumulação primitiva de capital a chamada mentalidade burguesa. Vamos ver agora a leitura de um relato verídico do francês Jean Deler que veio ao Brasil e se instalou na região do Rio de Janeiro Vamos analisar um trecho de diálogo entre um chefe tupinambá e um colonizador Por que vindes vós outros maíres e peros portugueses e franceses buscar lenha de tão longe para vos aquecer? Não tem desmadeira em vossa terra? Temos muita mas não dessa qualidade não queremos queimá-la mas extrair tinta para atingir cordões de algodão e suas plumas E precisais de muito? Sim, pois no nosso país existem negociantes que possuem mais panos facas, tesouras espelhos e outras mercadorias que podeis imaginar e um só deles compra todo o pau-brasil com o que muitos navios voltam carregados Ah, tu me contas maravilhas mas este homem tão rico de que me falas não morre? Sim, morre como os outros mas quando morrem para quem fica o que deixam? Para os seus filhos se os tem na falta destes para os irmãos ou parentes mais próximos na verdade agora vejo que vós outros maírs sois grandes loucos pois atravessais o mar e sofreis grandes incômodos como dizeis quando aqui chegais e trabalhais tanto para montar riquezas para vossos filhos ou para aqueles que vos sobrevivem não será a terra que vos nutriu suficiente para alimentá-los também? Temos pais mães filhos a quem amamos estamos certos que depois da nossa morte a terra que nos nutriu também os nutrirá por isso descansamos sem muitos cuidados Esse relato nos mostra que a concepção de vida dos indígenas era bem diferente da concepção de vida dos europeus Para os indígenas era necessário pegar da floresta aquilo que eles iriam utilizar naquele dia nada mais Para os europeus o importante era acumular o maior número de riquezas então é isso que nós chamamos de pensamento burguês nós não falamos de capitalismo nesse momento porque não surgiam não tinham surgido ainda as empresas as fábricas a divisão do trabalho nas fábricas mas nós falamos de acumulação primitiva de capital ou metalismo que era acumulação de ouro pedras preciosas uma nação que tinha maior número dessas riquezas também era considerada muito poderosa vamos falar agora do mercantilismo e sistema colonial o mercantilismo foi um sistema de exploração esse sistema pregava que a colônia tinha que ceder tudo aquilo que a metrópole precisava os principais aspectos da exploração colonial foram a complementariedade então a colônia tinha que complementar com os seus produtos aquilo que não existia na metrópole e a colônia não podia plantar ou cultivar nada para si apenas para a metrópole o monopólio comercial o monopólio comercial é um outro elemento importante por que? a colônia não podia comercializar com nenhuma outra nação apenas com a metrópole metrópole a metrópole era o país dominador da colônia era o centro econômico e político era de onde partia todas as decisões que ia falar o que a colônia podia fazer ou não colônia era a região dominada pela metrópole e servia ali de retaguarda econômica regra básica do pacto colonial a colônia só podia cultivar aquilo que a metrópole iria utilizar e nunca concorrer com a mesma colonização e administração colonial a administração colonial se dá com a preocupação da coroa portuguesa em tomar posse efetivamente da nova terra outras nações estavam disputando essas conquistas realizadas por portugal e espanha a coroa portuguesa pensou numa solução para esse problema porque os franceses já tinham dominado a costa brasileira principalmente a região que hoje é o Rio de Janeiro para expulsá-los foram realizadas várias expedições que ficaram chamadas de expedições guarda-costas a primeira expedição nesse sentido foi a expedição liderada por Martim Afonso Martim Afonso tinha o objetivo de expulsar os franceses da região do Rio de Janeiro no entanto as expedições guarda-costas não tiveram tanto êxito porque a costa litorânea do Brasil é enorme dessa forma o resultado obtido pelas expedições guarda-costas foi perscrutar realmente a nova terra e perceber o seu potencial de povoamento e também o potencial econômico para a plantação de cana-de-açúcar podemos dizer que foi apenas em 1530 a partir de 1530 que nós temos uma preocupação efetiva de Portugal em colonizar a nova terra as capitanias hereditárias como as expedições guarda-costas não resolveram o problema de proteção da nova terra Dom João III conversou com a nobreza e tentou resolver o problema de outra forma é a criação das capitanias hereditárias ou seja ele não queria gastar com a colonização da nova terra e deu essa incumbência para os particulares para nobres burgueses e até mesmo degredados daquela sociedade todos aqueles que queriam vir para a nova terra sem ao menos saber o que podia acontecer foram convidados para essa nova situação bom ao chegarem na nova terra esses capitães como foram chamados recebiam um lote de terra e eles tinham que cultivar esse lote de terra além disso tinham que pagar uma parte para a coroa pelo direito da terra e tinham o dever de cristianizar os indígenas estruturação da colônia entre 1534 e 1536 15 lotes de terra foram entregues para 12 capitães donatários e eles tinham que cuidar do seu lote de terra no entanto as capitanias hereditárias não obtiveram êxito isso porque faltou recursos a coroa não enviava os recursos necessários para que os capitães donatários pudessem manter a terra e a promessa feita para a coroa portuguesa fracasso ou melhor causas do fracasso das capitanias hereditárias a primeira nós podemos falar sobre a falta de recursos financeiros dos donatários a coroa não enviava recursos necessários falta de bons administradores muitos capitães não donatários chegaram a não conhecer ser o lote concedido pela coroa portuguesa eles não vieram ao Brasil em nenhum momento então a falta de bons administradores também foi uma causa do fracasso atritos constantes com os nativos bom esse ponto revela que os indígenas nunca foram passivos que os indígenas nunca aceitaram a escravidão o livro didático muitos livros didáticos mostram que os indígenas desde o primeiro momento aceitaram ser escravizados pelos portugueses essa é uma grande mentira histórica porque os conflitos entre portugueses e nativos sempre foram constantes no Brasil colônia distância e dificuldade de comunicação entre a metrópole e a colônia também é um motivo aí do fracasso e a falta de comunicação intercapitanias as capitanias hereditárias não se comunicavam não tentavam sanar problemas semelhantes há também um problema típico aqui do Brasil que é a grande extensão de terras das próprias capitanias então para manter uma grande extensão de terra é bastante complicado o governo geral uma causa principal do fracasso das capitanias hereditárias foi a desfragmentação do poder para a coroa portuguesa resolver esse problema foi criado o governo geral o governo geral era uma tentativa de centralizar o poder na figura de um representante fiel à coroa portuguesa junto com o governo geral foram criados outros cargos o de ouvidor mor provedor mor capitão mor e alcaide mor ouvidor mor cuidava das questões jurídicas provedor mor cuidava da política fazendária e na arrecadação de tributos o capitão mor cuidava da proteção da terra o alcaide mor cuidava das milícias tomé de souza foi o primeiro governador geral no brasil ele fundou a cidade de salvador e implantou a pecuária além disso ele investiu na plantação de cana e de coqueiros na região que hoje é a Bahia Duarte da Costa enfrentou um grande problema porque foi no seu governo que os franceses invadiram o Brasil ele também teve que enfrentar o prélio entre jesuítas e franceses além disso havia uma briga entre os religiosos e os colonos então o seu governo foi bastante atribulado por essas questões Mendes Sá foi o terceiro governador geral do Brasil o governo de Mendes Sá foi mais promissor que os dois que o antecederam Mendes Sá expulsou os franceses na região do Rio de Janeiro e junto com o seu sobrinho Estácio de Sá fundou o que hoje é o Rio de Janeiro a divisão do governo geral depois do governo de Mendes Sá o governo geral foi dividido sediado em duas regiões em Salvador e no Rio de Janeiro só que essa divisão foi apenas nominal porque a partir do século XVII o governo geral foi sediado no Maranhão preste atenção nessa pergunta Em sua opinião existe alguma herança do sistema colonial no Brasil de hoje? A exploração externa que havia no passado desapareceu? Nós podemos concluir que a exploração ainda existe no Brasil atual no entanto é com outra roupagem é errôneo dizer que a história se repete porque nesse momento a exploração ela existia mas não existia ainda o sistema capitalista hoje a exploração ocorre mas de acordo com o sistema vigente A dica de estudo que eu dou a você é o livro Formação do Brasil Contemporâneo Colônia do grande nome da historiografia brasileira Caio Prado Júnior um ótimo estudo que você que você que você que você estudar Espero tem tipo isso eu America EU eu Obrigado.